Hoje, vim mais sério. Dá essa dica pra você de química, porque o bicho vai pegar. Então, sem brincadeira, sem conversa, com uma nova roupagem, mais sério, mais brabo, nós vamos falar de substância pura. E você que está sempre assistindo o meu conteúdo, não confunda a substância pura com substância simples e composta. Primeiramente, vem a dica. Substância pura ou substâncias puras são aquelas que sempre vão apresentar. Ponto de fusão e ebulição constante. Além do mais, além do ponto de fusão constante e a ebulição constante, que é característico das substâncias simples, das substâncias puras, também temos a densidade constante. Agora, eu quero que você, no final dessa dica, você foque aqui, no gráfico de aquecimento. As substâncias puras podem ser aquecidas ou resfriadas. Mas o mais importante, toda vez que caiu um gráfico de aquecimento ou resfriamento, as substâncias puras precisam apresentar esses dois patamares, que nós chamamos de patamares da fusão e da ebulição. Então, todo gráfico de substância pura sempre apresenta o patamar da fusão constante e da ebulição constante. Mas, professor Torres, uma vez eu perguntei ao meu professor, tinha apenas um patamar constante? Não pode ser substância pura. Beleza? Fica a dica aí. E não esqueça de compartilhar os grupos de seus amigos. Mais sério hoje.